Bom, mas falando em... Mais valia. Falando em mais valia, menos valia, não são todos os atores de Hollywood que valem a mesma coisa. Certo. Porque se o Leonardo DiCaprio... Opa! Se o Leonardo DiCaprio é companheiro, o Mark Ruffalo parece que não é. E esse é verde, hein? O Mark Ruffalo é verde. Ele fica verde quando fica bravo. Mark Ruffalo, ele fez o Hulk. É, por isso que ele fica verde. Mark Ruffalo. Conhece o Mark Ruffalo? Conhece? Eu conheci em 2017 o Mark Ruffalo. Mas vamos lá. Nesse final de semana, Lula resolveu responder às críticas do ator e ativista norte-americano, Mark Ruffalo, sobre a declaração de Belém. Não tem metas. Não tem metas. Não tem meta. Não dá pra dobrar a meta? Não tem meta nenhuma. Meta concreta nenhuma pra proteção da Amazônia. Ruffalo disse que o texto assinado na Cúpula da Amazônia não impedirá... Assinado também pela VV, que é a VV Venezuela, né? Não impedirá o colapso da floresta. O ator ainda chegou a cobrar uma maior liderança de Lula no cenário global. Vou abrir aspas. Esse é o momento de ser o próximo Nelson Mandela. Fecho aspas. Nas redes sociais, Lula rebateu. Aspas. Na declaração de Belém, estabelecemos uma série de compromissos. Como um plano de segurança que vai criar bases fluviais e terrestres. Segurança pra proteger o nosso bioma. É o ponto de partida pra construção de um consenso em torno da proteção da Amazônia. E os países da América Latina, da América do Sul, estão conscientes dessa importância. Fecho aspas. E aí, o que achou do Ruffalo, Capês? O Ruffalo, em primeiro lugar, brigar com o cara que vira o Hulk quando fica nervoso não é boa proposta. Segundo lugar, é o seguinte. O Ruffalo tá coberto de razão. O que mais acontece nesses encontros são convescotes, bebericos, né? Comes e bebes. Comes e bebes, exatamente. Muita conversa, muito turismo legal. Se abraçam, fazem fotos. E continua a mesma coisa. Não adianta fazer nenhum desses encontros se não for pra definir um orçamento pra instalação de satélites e radares pra acompanhar e fiscalizar em toda a Amazônia. E não o superado, ultrapassado, ineficiente, insuficiente, Projeto Sivan. Em primeiro lugar, precisa ter monitoramento via satélite, por radar, de toda a Amazônia. 60% da Amazônia que se encontra no Brasil e os 40% que se encontram nos outros países, principalmente Colômbia e Venezuela. Primeiro lugar. Segundo lugar, tem que ter um plano de ação efetivo para combater o narcotráfico que produz cocaína, pasta de cocaína, dentro da floresta amazônica, que está ali derrubando árvores no entorno pra criar os seus laboratórios de produção de cocaína. Tráfico internacional, que é o segundo maior mercado ilícito do mundo, só perde para o tráfico de armas e está pau a pau com o tráfico de seres humanos. Então, em primeiro lugar, tráfico internacional de drogas, tráfico de madeira, madeira ilegal transitando por toda a rede pluvial, fluvial da Amazônia, exportando para outros países. Tráfico internacional de drogas, tráfico internacional de madeira, tráfico internacional de armas penetrando por nossas fronteiras. Outros países, organizações, grupos paramilitares, alguns, inclusive, terroristas, invadindo o território nacional pela Amazônia. Quem que está policiando essa área? Qual a estrutura que nós temos para guardar essas fronteiras? Cadê as forças armadas que estão sendo depalperadas e que poderiam, nesse momento, estar ali em um local estratégico protegendo nossas fronteiras? Polícia Federal. Existem algumas ações, sim, do Ministério Público Federal com a implantação de procuradorias, mas é insuficiente. Nós vamos fazer uma grande união do país e os países da Europa, como o seu Leonardo DiCaprio, com as suas teses caprianas, dando palpite aqui, antes de dar palpite aqui, ele precisa convencer e fazer um movimento para que venha efetivamente recursos para isso. E mais, nós temos o verdadeiro tesouro embaixo da nossa Amazônia Verde e o maior ainda na Amazônia Azul, que é o nosso mar territorial, que precisam ser guardados e protegidos. Se nós vamos deixar de explorar esse tesouro para a preservação para a humanidade da floresta amazônica, é preciso que haja uma compensação financeira adequada e não um papo furado. Então, o Mark Ruffalo, brincadeiras à parte, não é uma brincadeira quando o Hulk vira verde, mas brincadeiras à parte, o Mark Ruffalo está coberto de razão. É preciso ter uma proposta concreta, um plano de ação. Eu já participei de várias reuniões de esquerda. É sempre assim. A gente delibera que vai deliberar na próxima. Companheiro, você volta aqui que já tem a tua passagem para vir, o seu jeton já está garantido e não se resolve nada. E eu digo, o que falta para o mundo é pragmatismo, ações práticas, definição de plano estratégico e ação, experimentação, fracasso até obter o sucesso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.